Os treinos acontecem no salão de uma igreja do bairro Santa Emília. O objetivo do projeto, além de estimular a prática esportiva, é tirar a criançada das ruas. Nós moramos numa periferia na qual é um grande índice de marginalidade, de drogas. As aulas são de graça. Mais de 50 pessoas de 7 a 49 anos frequentam o projeto que nasceu de uma promessa do sensei José Luiz para sua mãe. Através de uma promessa que eu prometi para minha mãe, enquanto me formasse a ser professor, sensei, eu ia correr atrás de um projeto para a criança social. Tem criança que tinha problema com moção motora, problema psicológico, estão se reagindo muito bem, mães agradecem. Tem criança que não conseguia andar direito ou coisa direito na escola, já está fazendo uma atividade muito melhor. Qual do judô? No dia 4 de maio, haverá uma competição de judô na capital. E muitos atletas do projeto iriam ficar de fora, porque não tinham um kimono. O Hendrik Kauan fez um pedido em nome do grupo. Eu queria que alguém me ajudasse, que quem está assistindo na TV, todo mundo lutando, eu quero um kimono. E este pedido tocou o coração de muita gente. Depois que a reportagem foi ao ar, o projeto recebeu 45 kimonos em doação. Eles foram entregues para os alunos neste sábado. Para quem começou um projeto com seis crianças e recebendo o apoio da população, a gente fez questão, vocês viessem de novo, para a gente agradecer. Recebemos kimonos, recebemos valores em espécie para ajudar o projeto, medicamentos, alimentação, nas próximas competições que vai ter. E eu agradeço muito de coração. Devidamente paramentados, os alunos do projeto agradecem as doações na língua do fundador do judô. Obrigado!